Boa tarde, António Tavares. Nesta terceira eliminatória o Tirsense vinha a uma equipa de escalão inferior. Estavam à espera desta dificuldade aqui em festa? Sim, já estávamos à espera porque os jogos da taça são sempre complicados, o Tirsense e o Tirsense. E estas equipas, claro, tentam se agigantar ao curso para os nossos. É pena, pena que o Mal tem vindo a fazer uma campanha muito boa e foi pena ficar por aqui. Mas nada a contar aos meus jogadores que fizeram um jogo muitíssimo bom, tiveram uma atitude fantástica. A pena foi sofrer o golo logo já depois da bola. Uma pena parte boa, podíamos ter resolvido o jogo com duas, três, quatro situações de golo. A segunda uma mais equilibrada, acabou por marcar a equipa que teve mais sorte do jogo. O futebol é isso mesmo, aguentar a cabeça, seguir em frente e dar os parabéns aos meus jogadores pela atitude que tiveram, pelo desempenho que tiveram durante o jogo. É difícil gerir uma equipa que não passou à fase de subida, quase que por uma questão administrativa, digamos, que não passou e agora na taça da associação seria se calhar o positivo da época e chegar aqui e não passar. Sim, realmente era um grande nosso objetivo e é muito triste uma pessoa conseguir a fase final dentro do campo e depois na secretaria ficar para trás, claro que é frustrante para os jogadores, porque os jogadores fizeram uma época fantástica e espetacular a todos os níveis. E claro que nós éramos, digamos, o salvar da época seria muitíssimo bom conseguir obter esta taça. Mas o futebol é assim mesmo, às vezes, quando uma pessoa menos espera, acontece coisas, claro que a minha equipa poderia pensar que era um jogo mais acessível, divisões de escalão inferior e tal, mas o futebol é assim mesmo, a taça é assim mesmo e paciência, ao contrário, a cabeça ir em frente. E assim mesmo, às vezes, a cabeça ir em frente. E assim mesmo, às vezes, a cabeça ir em frente. E assim mesmo, às vezes, a cabeça ir em frente.